Música Tá piscando, tá gravando Guerra rapaziada Brando veio aqui pra mais um vídeo Mais um vídeo aí diretamente das ruas de São Roque Interior de São Paulo aí pra vocês Hoje Hoje a gente tá aqui em São Roque por enquanto Mas a gente não vai ficar em São Roque Apareceu uma oportunidade Pra mim aí meu Que eu tenho que Eu vou ter que fazer isso Galera Tô procurando aí como vocês já sabem Quem me conhece pessoalmente Já sabe Tô procurando uma câmera de mão aí Pra gravar vlog, essas coisas Tô procurando uma câmera de mão Tô procurando uma câmera de mão aí E apareceu a oportunidade galera É meio longe aqui de casa Bem longe pra falar a verdade pra vocês aí É na cidade de Itatiba E a gente vai pra lá agora Eu peguei o endereço aqui com a moça que tá vendendo Ela já é usada A câmera Mas é uma oportunidade aí que não tinha como deixar passar E lá vamos nós E lá vamos nós Vou pegar a estrada agora Fazer aí umas imagens pra vocês aí Vou chegar lá por volta de uma 715, 716 E vou tá mostrando pra vocês aí O caminho E voltando de lá aí eu vou mostrar pra vocês a câmera Se eu conseguir efetuar a compra com sucesso aí Eu vou tá mostrando pra vocês É uma L315 da Nikon É ideal né Pra gravar vlog mesmo Ela aí com bastante luminosidade Ela funciona bem Filme em HD Tudo certinho Filme em HD É quase noite São Paulo Quase noite São Paulo Tamo aqui no Rodoanel Tamo quase no Rodoanel né Tamo aqui na No 19 da Castela Tchau 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 E aí Tchau Tchau Tchau. Engraçado, né? Quando você passa numa cidade, quando você passa por ela na rodovia, passa e não entra, você acha que você conhece a cidade, né? Mas, não conhecia Itatiba não, já tinha passado, mas não conhecia não. Bonita a cidade, mano. Tamo quase chegando lá no endereço da moça lá. Frio, hein? É, quando você tá andando onde você não sabe, você tem que andar assim, ó. Só no GPS. É meio longe, hein? Meio? É longe de São Roque. Peraí, peraí. Próxima, próxima esquerda. Número 106, é pra você se atrair. Peraí, meia aqui. Oi, tudo bem? Eu quero ir com a câmera, né? Isso? Tá bom. Vou pegar a câmera aqui. Eu gosto quando é acima, eu gosto quando você chega, eu gosto quando é assim. Você chega, tá com o dinheiro na mão, quanto custa? Ah, tá aqui, ó. Beleza, fechou. Obrigado. Já era. Nada de ficar com muita enrolação, não. Já deu dinheiro pra ela, peguei a câmera, vambora. Vamos embora. Lógico, dei aquela testadinha, né? Aquela testadinha marota. Muito vídeo pra vocês, galera. Muito vídeo pra vocês. Essa câmera aqui, já tem o cartão de memória pra ela, porque é cartão de memória de filmadora. Vale sempre lembrar que cartão de memória de filmadora é diferente dos outros, né, mano? Se você pôr um cartão classe 4 lá, ele vai gravar, mas não vai ficar a mesma coisa. Então a gente vai colocar um cartão que eu já comprei pra ela, específico dela. E vamos gravar outras coisas pra vocês aí, os vlogs do dia a dia. Vários vlogs. Várias trollagens na rua. Tem alcinha pra gente deixar assim no pescoço. Ela tá no pescoço aqui, ó. Suave, meu. Pendura no pescoço. Ela é levinha, cara. Peguei ela na mão aqui, é levinha, meu. Dá pra pôr ela no tripé certinha. Chegando lá, eu já vou gravar alguma zoeirinha com ela, só pra gente ver, ó. Só pra gente fazer um teste. Ela não é uma câmera 100% profissional, né? Não é uma semi... Ela é semiprofissional, né? Ela não é profissional. Também pegar um barato. Também você não quer pegar um telescópio da NASA por... Por micharia, né? A bateria já tá no osso, já, mano. Tá piscando, já, ó. Quando ela pisca devagar assim, é porque ela tá pra acabar. É isso aí, galera. Vou embora antes que a bateria acabe, aí, ó. Falando com vocês aqui do centro de Itatiba. Agora vamos pegar o estradão pra ir embora. Mais uns 120km aí pra ir embora. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Esse vídeo aí foi só pra mostrar pra vocês aí a ida até a Itatiba pra comprar nova câmera. E se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Quem falou com vocês foi o Breno Vieira. Aqui de São Roque, não. Hoje não. Aqui de Itatiba, hoje. É isso aí. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.